Olá, o que é que está a achar da Rumaria? O que é que eu estou a achar? Olha, gosto muito, aliás é o meu quarto ano em que venho aqui à Rumaria, está cada vez melhor, acho que a Junta da Alcântara tem feito aqui um grande trabalho e é muito giro ver que já não são só as pessoas de Alcântara que vêm cá, ou seja, pessoas de outros bairros, amigos de amigos, que já dizem amigos para vir, o que é um sinal que está a correr bem, não é? A melhor publicidade é aquela que se chama a publicidade de boca a boca, que são os amigos, olha, vais dizendo e vais dizendo e vais dizendo e temos os melhores arraiais, os melhores arraiais de Lisboa, é o nosso e somos nós a fechar as festas de Lisboa, sempre já viste, não é um espetáculo, eu acho que é. E aí a marcha, o que é que achou da percepção da marcha? O que é que tu achas? A melhor marcha do mundo, a nossa marcha é a melhor marcha do mundo, acima de tudo, é um grupo de trabalho muito giro, trabalharam muito, têm muito mérito, já são um bocado da minha família também e pronto, cá estamos todos juntos outra vez. E vai continuar a ser o padrinho? O que vai, não vai? Ah, não sei, se calhar despedem-me, não é? Nunca sei, se calhar podem-me despedir. Não, não, vai ser, é um ótimo padrinho, não se pode trocar. Eu paguei para ela tudo isso, se sabe. E a Alcantia TV, o que é que está a achar deste projeto? Olha, acho muito boa ideia, está agora a começar, portanto é um bebê pequenino ainda, não é? E está a dar os primeiros passos, é de pequenino que se torce o pepino, eu sei isso porque sou pequenino, ainda estou a torcer o pepino há muito tempo e como se diz na minha profissão e posso dizer isto, muita merda aqui para a Alcantia TV, está a correr bem, vai correr ainda melhor, estes primeiros passos estão a ser muito bem dados, devagar, com calma e e é assim que se fazem as coisas, devagar, com calma, não logo à grande, não querendo logo tudo e acho que vou no bom caminho e para o ano, vou estar a falar contigo aqui outra vez, está prometido? Está combinado ou não? Olha que está prometido! Está, está, está mesmo! Tens uma data de testemunhas lá em casa e dá-nos a ver nos computadores e nos telefones e nisso tudo! Está prometido! Obrigada! Obrigado eu! Eu vou falar contigo, quero segurar o microfone? Querem segurar o microfone? Não. Não? Então vá.